Opa, e ae? Vamos lá com o time que focando em China e hoje eu não estou usando WebChamp, assim por enquanto, vou fazer esse vídeo aqui, mas em questão de testes, vou fazer um gameplay normal, vou ver se o vídeo não vai travar a 1080 FPS, espero que não trave, só falei já que é tudo. Vídeo de teste, mas vamos lá continuar com a jogatina, vamos trocar de arma, no vídeo passado ganhamos essa daqui, essa aqui, fechou, vamos ficar na mesmice, né? Ora lá, no vídeo passado nós criamos um boss e ganhamos uma técnica nova, queremos parar aqui em saco, vários sacos. Espero que o vídeo não trave, vale uma boa. Encontramos a caneta do Mr. Bambu. O cara está ali ainda, como dançando. Vamos lá. Esqueci de alimentar os animais, todos os animais que a gente encontrar tem que alimentar. É rumo platina. Vamos lá. Esse aqui já foi. Não é que tem aqueles tigres, né? Boa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Escavação já Caraca Boa O caminho estava certo, só que eu estava moscando Ae 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 Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou embora. Vou embora. Vai ficar triste, mas fazer o quê? Opa, tem coisa aqui, hein? Tchau, tchau. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo separado, mostrando meu PC novo, tanto que agora vou até começar a gravar jogos de IPC específico, por enquanto é só de PS4, eu só tô fazendo platina de Okami e Horizon Zero Dawn. Não pretendo trazer três jogos ao mesmo tempo, não, não pretendo trazer três jogos ao mesmo tempo, não, que é bastante trabalho. Tempo curto, vou ficar muito cansativo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu não quero mais nada. Até o próximo. Tem mais rato aqui. O rato parece que está morto. Estão dormindo só. Balancia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá voltar. Não. Estou vacinando. Vou botar lá para a cidade anterior que eu estava, vou continuar lá com a quest. Eu acho que era essa, essa é a cidade, não é essa não, não é essa, não é essa daqui, estou perdido. Sai, vou sair daqui, se não for é do lado. Valendo. Recortou. Recortou, não consigo parar, sai, sai, sai. Eles não estão droppando mais a presa de demônio. E eles não droppam dinheiro também não. Vai. Amanheceu. A minha é por aqui mesmo. É seia mesmo. É aqui ó. É seia. Vou saber que é do lado. Vou trazer alguns jogos. Aqui que eu tenho. Bora saber onde que a cidade está. Vou pegar um monte aqui logo. Olha o povo alegre. Olha. Raiado. 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 Vamos continuar com a Jogatina primeiro lá, depois eu venho aqui fazendo essas coisas. Não quero. Eu venho aqui conversando com o povo. Quer saber isso daqui? Opa, esse cara aí é importante, hein? Vai ter conversa. Manifestação de monstros. Não posso colocar fogo nas coisas. Depois eu olho. Estranho, eu mostro um negócio aqui no mapa, tá vendo? O pessoal ainda tá na fila Ok 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 Não, não, não. Alguma coisa raposa, né? Tem um boss aqui que é uma espécie de raposa. Não tá indo. Aê! Vamos lá falar com a Remiko. Antes não dava pra eu passar aqui, ó. Eles não deixam. Eles não deixam passar ainda. O que eu faço? Até ficar nova. Ó. Mas como é que tem esse símbolo aqui? Do Remiko. Esse não tem nenhum baúzinho pra gente. Então. Vamos lá. Um mar de camas. Tem que olhar tudo, viu? Elevador. E se não precisar, vamos colocar uma bomba pra subir. Olha o Aterfato. Ah, o mar de camas, ó. Lava, né? Aqui, pede pra o quê? Tem que equipar alguma coisa. Tem que equipar alguma coisa. E o quê que é aquele ali que essa menina me deu? E? Contra o desinector. Não posso fazer isso. Primeira vez que faz isso em gravação. É. Assim, ó. Proteção contra o fogo. Agora vai. Aí, ó. Agora sim, ó. Vamos. Vou acabar que ele seja maroto. E a hora de boss. Mais um. Será? Ou não? Acho que eu vou ter que fazer mais alguma coisa. Ok. Ok. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Opa. You're still a ball. Tchau, tchau. Eita, pode chegar perto não? Tchau, tchau. Já tem diálogo, meu. Então, a chave para eu chegar até a ilha, eu tenho que usar aquele dragão que está lá na água. Eita, pode chegar até a ilha. 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 Vamos ver. Eu espero que eu grava sem... Boa, forte abraço.